Olá servidores, olá estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso, o nosso querido IFMT. Eu sou o professor Rui, do campus Cuiabá Octaíde Jorge da Silva. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica e tenho doutorado em Computação. Eu fui aluno dessa instituição entre os anos de 1983 a 1986. Portanto, este ano completa exatos 30 anos que aqui me formei, no curso técnico em eletrônica da Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Como docente, eu comecei a minha trajetória na instituição em 1993. Portanto, eu tenho mais de 26 anos de convivência dentro da nossa instituição. Durante esse período, eu me envolvi com várias atividades, vários projetos dentro da instituição. Eu fui coordenador de curso, eu fui chefe do departamento e da diretoria do setor de pesquisa e pós-graduação. Eu fui membro da Comissão Permanente de Pessoal Docente, a CPPD. Fui assessor de relações internacionais do IFMT. E atualmente, estou no segundo mandato de conselheiro do Conselho Superior do IFMT, o CONSUP. No CONSUP, eu tenho observado, eu tenho conhecido muito da instituição e tem ficado muito claro para mim as mudanças essenciais que nós precisamos implementar na nossa instituição, no nosso querido IFMT. Além dessa experiência na docência, na nossa instituição, eu também tenho experiência como engenheiro de manutenção industrial na iniciativa privada. Trabalhei na indústria por vários anos, onde liderei equipes de trabalho e cursei vários, tive vários treinamentos na área de gestão, nas mais variadas áreas. Então, com essa bagagem, com essa experiência, com esse amadurecimento, é que eu estou aqui, comunidade, para colocar o meu nome à disposição de vocês, servidores e estudantes do nosso querido IFMT, para o cargo maior da instituição, que é o cargo do reitor. Eu tenho a convicção de que nós podemos fazer muito melhor do que nós temos visto nesses últimos oito anos. Eu faço parte da história dessa instituição. Inicialmente como aluno da Escola Técnica Federal, a prestigiada ITF, posteriormente como professor da ITF, do Cefete Mato Grosso e hoje do IFMT. Presenciei o prestígio que a nossa instituição teve no passado como Escola Técnica Federal de Mato Grosso, ou o próprio Cefete, com muitos profissionais que aqui se formaram e que ainda tem como referência de ensino a Escola Técnica Federal de Mato Grosso, ou o Cefete. Infelizmente, hoje não temos mais esse brilho. No entanto, certamente precisamos resgatá-lo. E é com essa proposta que eu me coloco à disposição da comunidade para o cargo de reitor do IFMT. Nesses poucos dias que teremos para conversar, estarei abordando questões essenciais para colocarmos o IFMT nos trilhos. Maiores detalhes sobre a nossa proposta vocês podem encontrar nesse link que está aí na sua tela. Hoje eu quero enfatizar a importância do voto de vocês no dia 7 de dezembro. É muito importante para mim o voto de cada um de vocês e por isso eu peço com muito carinho, com muito respeito, o voto de cada um de vocês para nós consolidarmos a nossa vitória no dia 7 de dezembro e aí sim promovermos as mudanças cruciais para o nosso Instituto. Muitíssimo obrigado, um forte abraço e até breve. Acesse www.merecemosmuitomais.com.br e conheça as propostas de Rui de Oliveira.